Fique ligado. Noar, programa Direito e Cidadania. Apresentação, doutor Claudio Omar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos começando com a graça de Deus mais uma edição do seu Direito e Cidadania, pela sua radicultura, a M1030, no dial do seu rádio. Também com live, em tempo real, no perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu, no Facebook. A direção geral, de Geraldo Dannenberg, direção adjunta da Betânia, na recepção, a Marileia, e na técnica, estimado amigo Fonseca. Hoje, para satisfação nossa, estamos recebendo as nossas convidadas de hoje. As duas integram a direção do Serviço de Assistência Social Damas de Caridade, vinculado à paróquia Nossa Senhora da Conceição, a qual eu também tenho a alegria, a satisfação e a honra de fazer parte como membro, e que irão abordar assuntos referentes a esse trabalho incessante que as Damas de Caridade fazem em favor da formação da cidadania. recebo a presidente Laís Cunha e a doutora Valderes Ferreira Campão. Qual é o cargo que ocupa a doutora Valderes? Eu sou a substituta. Vice-presidente. Vice-presidente. E com isso nós queremos, antes e acima de tudo, meninas, permitam-me chamar assim, homenagear essa instituição que já ocupa um lugar na história de Canguçu com os valiosos e valorosos trabalhos que executam e executam de uma forma bastante voluntária, ou seja, sem nada receber em troca além da graça de Deus. E por isso a comunidade precisa tomar conhecimento desse trabalho para que, na medida do possível, possa estar junto nas promoções, nas ações entre amigos que são feitas, enfim, todas as formas de contribuição para que esse trabalho não sofra interrupção, não sofra qualquer solução de continuidade, dada a sua importância, principalmente, notadamente, no trato com as nossas crianças. Para a saudação inicial aos nossos ouvintes, vamos dar de imediato a palavra à presidente Laís Cunha. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, um bom dia a todos, um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, doutor Claudio Amar, podendo falar sobre a nossa instituição, sobre esse belíssimo trabalho que tem na formação de nossas crianças no nosso município. Muito bem. Para quem está chegando agora, estamos recebendo a visita da presidente, vice-presidente do Serviço de Assistência Social Damas de Caridade. Com a palavra agora, a doutora Valderes Ferreira Campão, vice-presidente das Damas de Caridade, para a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Com muita satisfação de nós estarmos aqui para podermos falar do nosso trabalho, que nós assumimos em março deste ano, mas é um trabalho que vem sendo desenvolvido na nossa cidade desde 1962, quando foram fundadas as Damas, de forma ininterrupta. E, atualmente, nós recebemos as crianças lá na creche, Madre Madalena, no centro promocional, em turno inverso. Elas ficam durante o turno que não tem aula na escola, fazem as refeições, tem todo um atendimento de acolhimento dessas crianças que necessitam, e suas famílias necessitam de ter no local onde elas permaneçam, em horário inverso da escola. E, a gente, na verdade, também quer colocar para a comunidade que nós estamos passando por certas dificuldades. Não é fácil a gente manter tudo isso, tem as servidoras e o alimento que é ofertado a eles, que é de qualidade, que a gente mantém, mas nós estamos passando por dificuldades financeiras. A gente precisa que a comunidade cancunsese tenha consciência disso, para que possa nos acolher nas nossas demandas, nos ajudar, como o doutor Cláudio Omar já colocou, no momento em que a gente faz algum tipo de promoção, porque é um serviço que entendemos que tem que ser mantido e é ininterrupto. Nós não podemos parar e depois recomeçar, isso não é possível, porque as pessoas que encaminham seus filhos para lá precisam desse atendimento sempre. Muito bem. Essa foi a saudação preliminar da nossa vice-presidente, doutora Valdeires. Quantas crianças são atendidas pelas damas de caridade, direto ou indiretamente? Hoje, a gente tem em torno de 50 crianças conosco na nossa instituição, e a gente, conforme a Valdeires disse, a gente tem um trabalho em turno inverso ao escolar, essas crianças são crianças que chegam para nós, crianças cadastradas no CAD, no Cadastro Único, e a gente tem um termo com a Prefeitura e com o CRAS, que a Prefeitura nos repassa hoje 18 mil anos na nossa instituição para a gente realizar esse trabalho, sendo que 18 mil é uma ajuda e a gente tem que louvar e agradecer porque a gente tem, mas é um custo é um dinheiro que... Um valor pequeno frente ao gasto. É, a gente tem um gasto muito grande porque essas crianças chegam, tomam um café, tem manhã conosco, desenvolvem as atividades que a gente tem com a nossa educadora social, depois elas almoçam, né, e vão para a escola. E as crianças que estão em turno inverso à tarde, elas chegam, almoçam, tomam um café da tarde e vão para as suas casas. Então, durante o dia, a creche, por exemplo, abre às 8 horas, né, e encerra às 16 horas, né, e a gente tem esse atendimento, esse olhar, e não é só o café, não é só o almoço que a gente realiza. A gente realiza ações, a gente busca parcerias, que nem a Valdeleza, e a gente se coloca, assim, ó, neste momento que a nossa instituição está passando, doutor Claudio Amaro, por um momento bem difícil, bem conturbado. A gente assumiu, em março, né, o nosso pároco nos procurou, a gente conversou, e a gente disse sim. Eu tenho uma caminhada muito grande de igreja, e com as damas também, trabalhei com elas, minha mãe também se aposentou trabalhando na instituição, então, eu devo esse auxílio neste momento para essa instituição. E não tinha como não ajudar, porque a gente está ajudando não a instituição, mas são famílias, são crianças que precisam do nosso amparo, precisam do nosso olhar, precisam de carinho, precisam de atenção. E a gente assumiu, doutor Claudio Amaro, com três meses de atraso desses funcionários. Porque vem vindo, a gente vem vindo de um ano pós-pandêmico, em que se faz projetos, e é complicado, hoje em dia, esses projetos, eles requerem muitas regras, muitas normas, e as nossas damas ficaram, nesse período de isolamento, em casa, devido à situação que se passou, então, não se teve projetos, não teve projetos que fossem elaborados decorados, durante este tempo. Então, assim, a gente tem, a gente é muito questionado, mas as damas não têm patrimônio? Sim, a gente tem, e a gente quer contar aqui no ar que a gente tem. E a gente tem, hoje, uma receita de R$ 7.400,00, e poucos reais, em uma despesa fora alimentação, de R$ 10.900,00. Há um déficit de R$ 3.000,00, R$ 4.000,00 por mês. R$ 4.000,00, R$ 4.000,00 e um pouquinho mensal, que a gente sobrevive de doações de pessoas de bom coração, que chegam, que nos ajudam, que nos doam alimento, e, acima de tudo, dos pais, que a gente procurou eles, fez uma reunião e relatou a nossa dificuldade. E os pais, hoje, nos auxiliam com algum alimento. Mas a gente precisa, conforme diz a Valderez, deste olhar da nossa comunidade, e que o pessoal vá, vá conhecer o nosso trabalho, vá conhecer a nossa instituição. A gente pede muito, assim, é na rua Dr. Luiz Lessa, número 44, na Vila Nova, e a gente tem funcionárias lá, se a gente não está, porque o nosso trabalho é voluntário, e a gente tem outras atividades. Claro. Mas a gente tem, eu quero relatar o nome das nossas funcionárias lá, a gente tem a Anne Han, que é a nossa educadora social, que faz um trabalho lindíssimo com as crianças. A gente tem a Ligiane Lemes, que é a nossa cozinheira, o nosso braço direito, lá na instituição. A gente tem a Rosa Maria Teixeira, que nos ajuda nos serviços gerais. A Rosa Maria está em meio turno. E a gente tem a Caroline Afonso, que, neste momento, nos auxilia na tarde. E elas estão lá, e elas vão receber a nossa comunidade de portas abertas, para que conheçam o nosso trabalho, que fiquem conhecendo como é que funciona a instituição Damas de Caridade. E, além deste trabalho, Dr. Claudio Amar, que a gente realiza no Centro Promocional Madre Madalena, as nossas damas, as nossas senhoras, as nossas moças, elas realizam um trabalho que elas confeccionam roupinhas de lã. Tem uma das nossas damas que faz costura e elas fazem essa doação ao hospital para aquelas mães que chegam no hospital, às vezes, sem roupa, não tenham esse acompanhamento para o bebê que nasceu. Não tem chovado para o bebê. E elas doam esse trabalho. Então, a nossa instituição não é só o Centro Promocional. A gente tem um trabalho na igreja que a gente desenvolve. E eu coloco, assim, neste momento, a gente está à disposição da comunidade para conhecer, para tirar informações sobre a instituição. Eu acho que é muito válido. E todo mundo na nossa cidade deveria conhecer o trabalho, conforme diz a Valderes, que vem sendo realizado desde 1962, que teve, como foi a madre, Neuciane. 61 anos. 61 anos. E a nossa primeira presidente foi a doutora Gema, dona Gema, esposa do doutor Carlos Santos. É, isso. E a gente está dando continuidade. E a gente se coloca à disposição para que a comunidade venha conhecer, somar conosco neste trabalho. Muito bem. Doutora Valderes. A gente sabe que nós temos, agora há poucos dias, a gente fez um brechó que teve uma grande aceitação por parte da comunidade. As pessoas têm esse entendimento do auxiliar, do ajudar. só que, como a Laís diz, existe um patrimônio das damas, que são as outras creches, essas creches estão locadas para a prefeitura, mas não alcança a receita que nós necessitamos mensalmente. Então, a gente passa por essa turbulência toda, é um envolvimento grande, porque a gente passa envolvido. esses projetos que a gente precisa desenvolver, que, na verdade, é o que mantém tanto as damas quanto o lar dos idosos, o Instituto Renascer, na verdade, hoje se mantém com esses projetos que são a nível de governo ou, às vezes, de uma entidade particular, de um banco, que disponibilizam alguma verba, mas são coisas que não são fáceis de se fazer, não são fáceis de ser aprovados e que demandam muito tempo, porque aí, desde que você consiga aprovar o projeto, aí depois leva um tempo para liberar aquela verba. Então, na verdade, nós, desde que assumimos, estamos, como é um ditado popular que se diz, sempre correndo atrás do prejuízo, porque ainda não conseguimos chegar nesse patamar de ter, por exemplo, projetos aprovados que nos permitíssemos ter acesso a essas verbas mensais que faltam. Então, a gente está sempre, estamos lutando, não vamos desistir, mas não chegamos ainda nesse patamar de chegar a ter projetos aprovados que nos dessem uma receita, por exemplo, de R$ 5 mil mensais que cobriria os nossos gastos totais. Então, a gente está indo, atrasa um pouco uma coisa, atrasa outra, vai pagando, vai fazendo, estamos ajeitando do jeito que é possível. Temos a expectativa de chegar a vir, a ter esse aporte financeiro, mas eu creio que só para 2024, se conseguirmos ainda que sejam disponibilizados projetos que são coisas que não dependem da gente. Há poucos dias atrás teve uma licitação no Cicred, nós apresentamos um projeto, infelizmente, o nosso não foi aprovado. Então, além de ter pouca oportunidade de se fazer isso, nesse momento, no primeiro momento, o nosso não foi aprovado no Cicred. Por enquanto, não tem outro que nós pudéssemos nos habilitar. Então, é difícil, fica bem complicado. uma outra empresa que eu sei que tem linhas para isso e já tem ajudado escolas, pelo menos, aqui em Canguçu, é a Sousa Cruz. sim, a gente, é que assim, a gente precisava de passar no Condica, o Condica é o conselho que tem junto à prefeitura e a gente fez um projeto, doutor Cláudio Omar, e que semana retrasada foi aprovada, porque primeiro a gente precisa aprovar o projeto junto ao Condica para depois buscar empresas parceiras. então esse projeto faz semana retrasada que foi aprovado pelo Condica. Mas a gente ainda dependia de umas assinaturas, embora tivesse aprovado, ainda dependia de umas assinaturas para formalizar. E aí, essa semana, a gente correu atrás e a gente está tentando ver, mas também, é que nem diz a Valderes, para 2024. Então, a gente apresentou, semana passada, eu encaminhei também para o Banco do Brasil esse projeto, para eles olharem como eles estão no governo. Entreguei para o Thiago, que é o gerente ali do banco, ele olhou, encaminhou para a Isabel, e eles ficaram de nos dar uma resposta. E a gente entende que a gente não pode burlar fila, que a gente não pode... Existe uma burocracia, uma hierarquia, só que a nossa situação momentânea é urgente, e a gente entende. quando a gente fala assim, precisa de uma assinatura, precisa. Às vezes, a gente... Porque, às vezes, a gente trabalha o Evalderezo 11 horas da noite, a gente se liga, se faz chamada, a gente faz reunião, porque a gente tem uma outra vida, né? Tem a vida pessoal, profissional. E a gente fala assim que a gente vai, vai, corre, fica, e parece que a gente não sai do lugar. Na verdade, a gente sai, só que tudo... É muito demorado, É muito burocrático, muito demorado. Por exemplo, este projeto que a gente se escreveu no Cicred, que este ano a gente não foi contemplado, em que, anos anteriores, a instituição não foi contemplada com o projeto do Cicred, a gente agradece que, em outro momento, a gente foi. Mas a gente tem, por exemplo, uma peça, a gente tem um projeto que foi... A gente tem uma sala de jogos, e essa sala de jogos foi através de um projeto com o Banco Santander. Só que nós não tínhamos na nossa instituição um espaço físico que comportasse esses brinquedos, essa biblioteca lúdica. Então, a prefeitura nos cedeu esse espaço no CRAS para uma sala. Só que as nossas crianças, o senhor sabe onde é o nosso centro e sabe onde é o CRAS. Sim. E, neste momento, a gente não tem como pagar uma outra auxiliar para a professora, a gente não tem como ter os oficineiros que acompanhavam a professora para levar essas crianças do centro promocional até o CRAS. Isso deve dar em torno de uns mil metros ali, ou mais ou menos. E a gente pensa assim, como é que nós vamos colocar uma professora com 20, 23 crianças no turno da manhã, principalmente, que vão quase todos, até o CRAS sozinha? E se acontece uma coisa, porque criança é criança, a gente não tem, e elas fazem milagre, só essas funcionárias que teriam que ser mais. Então, a gente se inscreveu nesse projeto do Cicredi para ver se a gente conseguia fazer uma reforma no nosso prédio. Por quê? O nosso prédio tem três salas pequenas que não comportam esses brinquedos. Teria que fazer uma reforma. e não deu. Então, hoje, por exemplo, é um dia de chuva que a gente não pode botar as crianças no pátio e que a gente fica num espaço reduzido e que eles não têm esses brinquedos para poder brincar que, na verdade, são deles. E a gente não tem como, porque o nosso espaço ali não deu. Então, a gente busca soluções, a gente se inscreveu agora no Criança Esperança, teve outros projetos que a gente escreveu. Nós escrevemos ainda num deputado, não sei se posso falar o nome. Claro. Mas é um... Não tem nada a ver de partido, é que ele disponibilizou uma plataforma... Tem que ter um partido. Isso é. Não, na verdade, eu nem sei o partido. É o Daniel Triciak, aquele... PSTB. Ele disponibilizou uma plataforma para que a gente, as entidades, se candidatassem para as emendas parlamentares. nós escrevemos esse projeto, mas também é para 2024. E não sei se vai ser contemplado, mas escrevemos. Então, a gente... Tudo que a gente ouve, que a gente pode se candidatar a receber algum tipo de verba para ser usado lá, a gente está fazendo, mas... Segundo eu entendi, com as explanações feitas por ambas, presidente e vice-presidente das Damas de Caridade, a situação tem que ser resolvida agora, para 2023. Então, para isso, eu gostaria de deixar um chamamento para a comunidade canguçoense. Eu acredito que o convite a vocês foi providencial, porque todas as semanas eu tenho que fazer a escolha da entidade, das pessoas que vêm aqui neste espaço semanal chamado direito e cidadania. Então, eu acredito que a providência divina tenha me iluminado justamente para chamar representantes de uma entidade que está enfrentando dificuldades imediatas. Então, por isso, a gente fez uma ampla divulgação nas redes sociais, houve um acatamento maravilhoso só no grupo Direito e Cidadania, que é dos ouvintes do programa, nós alcançamos duas mil pessoas só naquele grupo. colocamos no Instagram, pedimos a parceria de diversas outras pessoas, lideranças, justamente para que agora, neste momento em que o programa está sendo levado a efeito, tenha um alcance fantástico e o programa vai ficar rodando nas redes sociais. Ele não é apagado, a rádio mantém. Então, quem não está tendo condições de assistir agora vai poder assistir à tarde, de noite, amanhã, e que isto possa sensibilizar de alguma forma aquele sujeito que está de bem com a vida e tem muita gente assim, a maioria, graças a Deus, está se recuperando de todas essas consequências da pandemia, então pudesse assim destinar um pouco daquilo que tem, um pouquinho daquilo que tem sem comprometer as suas obrigações, o bem-estar da sua família para as damas de caridade manter esse trabalho. Eu faço esse apelo, tenho caminhada em Canguçu, meu gerente-geral, já chegando para o programa dele, tem uma caminhada em Canguçu que me autoriza a fazer esse pedido, eu sempre fui uma pessoa que pratiquei a solidariedade ativa, meninas, eu não sou uma pessoa superficial, eu sempre que posso dentro dos meus limites e até às vezes muito além dos meus limites, eu procuro ser solidário efetivamente. Então, talvez a vinda de vocês hoje aqui seja uma porta de conscientização para uma pequena parcela da comunidade que se dê conta da importância do trabalho ou que relembre a importância do trabalho porque a mídia serve para isso e chegue perto. Eu lembro quando a gente foi fundar a PAI em Canguçu, só um tópico assim, era eu e o Ari Borges, o Ari Borges e eu. Então, a primeira coisa que se fez foi um grande jantar no Clube Harmonia para arrecadar fundos e tudo foi lucro porque tudo foi doado e era o Ari e eu que pedíamos e algumas pessoas menos evoluídas diremos assim. O Ari a gente até entende, tem dois filhos excepcionais na época, era assim que se chamava, mas tu não tem nenhum, digo que eu estou pagando um tributo a Deus porque não tenho nenhum, eu tinha dois na época, tenho cinco hoje, todos perfeitos, Deus aceitou o meu tributo antecipado. Então, por Deus nosso Senhor, ajudem as damas de caridade. Procurem a Laís, procurem a Valdeires, mas ajudem as damas de caridade. Não deixa de ser semelhante a nós, porque graças a Deus, a providência divina, eu e a Laís, não estamos, não necessitamos daquela vaga para os nossos filhos, mas os outros precisam. Eu não posso pensar só em mim, eu não posso pensar que eu não preciso, porque seria muito cômodo o doutor Cláudio Amar ter dito não, porque as pessoas não têm noção do envolvimento que isso representa na nossa vida hoje. Eu tenho certeza disso. E aí, como você te propôs a fazer, você também não vai poder te omitir. Então, é prazo, é coisas que tem que fazer, e a gente corre e vai no escritório, e vai não sei aonde, falta não sei o que, falta não sei o que, e a gente passa envolvido com a situação das damas, embora seja um, e é, e tem que ser um serviço voluntário, mas é um envolvimento muito grande. E eu ainda aproveito a deixa que o senhor me deixou, que as pessoas que, para o próximo ano, fazem suas declarações de imposto de renda, têm que pagar os seus tributos, quando for fazer, quando for levar para o seu profissional que faz, muitas vezes não é a pessoa que faz em casa, as empresas, se lembrem de fazer a doação para, para, para as damas, se escolher através do condica, mas tem que nos chamar e tem que nos informar o que fez a doação para as damas, para que nós possamos depois, no decorrer do ano, acessar esse valor do imposto de renda. Não adianta só fazer e não nos informar. Nós precisamos, inclusive, da DARF do pagamento, porque senão esse dinheiro vai para o condica e fica num bolo todo que a gente não consegue acessar. Nós precisamos da informação e que diga, olha, eu doei através do condica, mas é para as damas. Aí a gente elabora um projeto e tem acesso a essas verbas. Olha aí, que maravilha. Muito obrigado, gerente. Olha nós. Que benção. A Rádio Cultura fez uma corrente do bem entre os ouvintes e esse é o resultado da corrente do bem. Gente, assim, é muito gratificante, né? Que Deus abençoe a toda a equipe. E assim, doutor Códio Omar, o senhor falou no seu Arim Borges, grande exemplo a ser seguido na nossa instituição foi um braço muito forte, não só na pai, mas nas damas de caridade, ele deixou o seu legado muito grande. E me emociona ver que a gente está aqui falando e que... E o resultado já está chegando. E o resultado já está chegando. Porque, é que nem diz a Valderes, não é para nós. Ela está quase chorando. É para o pai, e eu tenho muito que é para o pai. E eu sempre digo assim, a nossa creche leva o nome Madre Madalena, que o senhor com certeza já leu o livro Eco de uma frase e que diz Deus cuida. E ela cuida. Cuida. Ela está cuidando por nós, intercedendo. e eu quero aqui também deixar o convite para a comunidade que na primeira quarta de cada mês, às duas horas, temos a missa na nossa paróquia e é por as damas que organizam esta missa. E a gente tem levado as crianças e a gente convida a comunidade também para ir conhecer essas crianças que estão lá. E que a gente está plantando uma sementinha do bem no coração de cada uma delas e, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada, a Rádio Cultura, muito obrigada por esses alimentos que chegaram aqui sem palavras para descrever a nossa emoção. A gente tem um sentimento de gratidão, gratidão por vocês, continuem rezando por nós e nós continuamos rezando por vocês. produtos de higiene, essas coisas assim. O Geraldo tem se notabilizado aqui na rádio com trabalhos comunitários. Assim que assumiu a gerência, e mesmo antes, mas agora com o poder de ser gerente, e essa corrente do bem entre os ouvintes deu muito resultado. e esse resultado, a partir deste momento, vocês passam a dele se valer. Para encerrar, eu só quero reiterar rapidamente o que a doutora Valdeires estava falando quando os presentes começaram a chegar. Os senhores contribuintes, na hora que forem fazer a sua declaração de renda, digam ao seu contador o seguinte, eu quero destinar uma parte que eu sei que a lei me permite para as damas de caridade aqui de Canguçu. E, depois que fizerem isso, digam, entrem em contato com as meninas aqui, com a Laís, com a doutora Valdeires, a Laís na loja magnífica, a doutora Valdeires no seu escritório, e façam ciência. Olha, eu destinei tanto para as damas de caridade. necessita ser através do Condica, a lei prevê que é dessa forma, e nós precisamos ter acesso à DARF. Nós precisamos exatamente, seja o valor que for, mas precisamos alcançar a DARF para que nós possamos depois chegar nessa verba. Muito bem, mas o importante é o contribuinte saber que ele tem que declinar isso. eu quero fazer a minha declaração de renda, mas eu quero utilizar aquele percentual que a lei me autoriza para ajudar as damas de caridade. Esse é o primeiro passo. Depois pega a DARF e leva para vocês. Exato. Está bem? Despedidas em 30 segundos. Muito obrigada a todos e reitero o convite para vir conhecer o nosso trabalho e a nossa instituição e que Deus abençoe a cada um de nós e a nossa instituição. Amém. doutora Valdeires. Agradeço imensamente a colega Cláudia Mar por ter nos dado a oportunidade de estar aqui. Nós não conseguimos, a gente sabe que é uma prévia, é uma palinha, é uma forma de nós termos visibilidade, mas a gente está lá e à disposição de qualquer pessoa que queira qualquer informação a respeito da entidade. Eu agradeço imensamente sua boa vontade, seu carinho, seu respeito para conosco. Merecido. E vamos deixar para daqui uns 45 dias marcar um retorno, que nem consulta médica, para dar um feedback acerca dos efeitos que a edição de hoje do programa deu e para estabelecer outras metas. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma edição do direito de cidadania. Querendo Deus e certamente ele quererá, na semana que vem estaremos aqui novamente. Um beijo e um abraço no coração de todos e de cada um. Tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigado, Geraldo. Doze horas e cinco minutos. Lojas Estrela, identifica a emissora que você ouve. Garanta já o presente do Dia dos Pais nas lojas Estrela. Preço à vista em dez vezes nos cartões. É isso mesmo, valor à vista em dez vezes. poltrona do papai a partir de sessenta e nove e noventa mensais. Bicicletas de diversos modelos excelente qualidade. Conjunto dois espetos mais grelha somente oitenta e dois e noventa. Caixa amplificada somente trinta e nove e noventa mensais. Aqui nas lojas Estrela, você encontra diversos modelos de fogões a lenha. Todos à pronta entrega. Preço à vista em até dez vezes nos cartões. Lojas Estrela, na General Osório, novecentos e sessenta e cinco. Telefone três dois cinco dois dezesseis zero zero e WhatsApp nove 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 quatro cinco trinta e nove oitenta e um. O autismo participa da nossa humanidade tanto quanto a capacidade de sonhar. para debater sobre o autismo e políticas públicas para a inclusão e tratamento de pessoas com o transtorno do espectro autista no nosso município é que a Câmara de Vereadores de Canguçu convida para audiência pública sobre o autismo no dia dezoito de agosto às dezenove horas no plenário da Câmara. Participe e ajude a construir uma Canguçu mais inclusiva para todos. Produtor de Tabaco Para sua saúde e segurança utilize os EPIs corretos na hora de aplicar e manusear agrotóxicos. Use botas, luvas, blusa e calça para sua proteção. Guarde as embalagens de agrotóxicos em depósito fechado até sua devolução aos programas de recebimento. Afinal, a proteção começa com cada um de nós e é de dentro para fora. Uma campanha Sim de Tabaco Chegou nas farmácias São Carlos 1 e 2 de Canguçu óleo de abacate um produto que controla sua insulina e trata a diabetes sem contraindicações. Controla seu triglicerídeos reduz o colesterol e diminui sua taxa de açúcar no sangue. O óleo de abacate é um produto natural sem contraindicações. Adquira o seu e obtém as indicações do produto farmácia São Carlos